Oi gente, aqui quem fala é a Julia, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, estamos aqui para o vídeo 3 easter eggs do Gacha Club Mas primeiro eu quero dar um pão com Nutella pra Vanessa, que é minha amiga no PKXD Que também é minha amiga na vida real, e pra, deixa eu ver E também eu quero dar um pão com Nutella pra Lisset Que vai ser minha amiga no PKXD, porque a gente ainda não aceitei a sua amizade, desculpa Lisset Mas, agora vamos explicar o que é easter egg E easter egg, além de ser ovo de páscoa inglês, né, um ovo de páscoa, né Também é quando tem alguma referência de, tipo, algum filme Normalmente acontece com filmes, mas pode acontecer com qualquer coisa De algum filme em outro filme E isso também acontece no Gacha Club Infelizmente eu só achei 3, tá bom? Se vocês tiverem algum, algum outro, algum outro easter egg que vocês acharam Coloquem aqui nos comentários E se eu achar outro easter egg, eu faço uma parte 2, tá bom gente? Então vamos pro primeiro easter egg Para o primeiro easter egg, que é o easter egg dos loonies Você vai no Clube Pato, que é esse aqui E aqui vai ter os loonies O loony do Gachaverse O loony do Gacha World Também do Gacha Studio É o Studio, né? Eu acho que é o Studio E o do Gacha Life Esses vocês já devem ter conhecido Mas... Esses vocês já deveriam ter... Esses vocês devem ter conhecido já Mas eu... Eu queria falar Então agora vamos para o segundo Esse é o easter egg da Gina Se você vir aqui no Clube Danger Vai ter aqui a Gina Lembram da Gina? Então, se você... Ai meu Deus do céu, sem querer eu mudei o personagem Aqui vai tá a Gina Se você... Vem aqui pra bio da Gina Perfil do personagem Vamos chamar de bio Tá escrito assim Às três da manhã Alguma coisa de ruim vai acontecer Que é referência daqueles vídeos de Nunca jogue Gacha Life às três da manhã Ou bug assustador do Gacha Life Que é bem comum, né? Acontecer com a Gina Por quê? Porque eu não faço a mínima ideia Talvez porque ela tipo Tem essa pose aqui E daí quando a gente aperta nela Ela tem outra pose Não sabemos Agora vamos para o terceiro e último easter egg Que infelizmente esse vídeo vai ser bem curtinho Porque eu só achei três, né? E infelizmente Eu já disse isso Então não vou falar Então vamos para o terceiro e último Se você vem aqui no clube urso Eu não sei qual é o nome desse clube Desculpa Se você vem aqui Vai ter a Moe E no perfil dela Vai tá aqui É o clube fofinho Clube fofinho Aqui é a Moe E daí perfil do personagem Não me faça Não faça eu ficar brava Ou eu vou me transformar em alguma coisa Que é a referência daqueles vídeos que a Moe Na verdade é a M.O. Eu não sei onde que é a M.O. Vou procurar a M.O. Tá bom? Já volto Aqui Amor Achei amor Então aqui temos amor Ó Tem gente que acha que isso é verdade Eu acho que isso é mentira Tá bom Ó Aqui temos amor E aqui Ah E só pra avisar Ele é do clube desse aqui Ó No cantinho E agora temos a Moe A Moe A Moe São bem parecidas Não dá Vamos ver o que que tem no bio da Moe Moe M.O M.O Ok M.O Na verdade não é Moe É M.O M.O Mesmo elas sendo bem parecidas Eu não acredito nessa teoria Tem gente que acredita Eu sei disso Mas eu não acredito Eu acho que elas são personagens completamente diferentes Ahn Tá Então Só foi isso Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative as notificações Clicando no sininho E tchau gente M.O 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 M.O